Bom dia, família linda em Cristo Jesus. Mais um devocional diário para você, Vinícius falando. Tema de hoje, um Deus de impossibilidades. E a passagem que eu queria partilhar está em Mateus 19, 26. Diz assim, Jesus olhou para eles e respondeu, Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Meu amado irmão e irmã, é empolgante saber que para Deus todas as coisas são possíveis. Em nosso pensamento humano ilimitado, nós estamos uma travada, por assim dizer. Quando nos deparamos com alguma coisa impossível para nós. Ficamos frustrados e sem esperança. Com Deus, porém, isso nunca acontece. Quando colocamos a nossa confiança nele, Um outro mundo se abre para nós. Um mundo de possibilidades que jamais pensaríamos ser possível na esfera natural. Você pode ter praticamente se esgotado tentando realizar alguma coisa. E quando finalmente desistiu e a entregou a Deus, viu o que Ele fez com facilidade. O que você havia lutado por muito tempo para tentar conseguir. Não é assim? Eu sei disso porque muitas coisas impossíveis em minha vida, Quando tirei as minhas mãos, Deus agiu de forma sobrenatural. Eu fico feliz por servirmos a um Deus de impossibilidades. Mesmo que a palavra impossível faça com que nos sintamos frustrados e sem expectativas, Precisamos acreditar que há esperança, não importa o quanto as coisas pareçam ruins. Se Deus pode pegar um coração duro, pecaminoso, cheio de ódio e amargura, E torná-lo terno, santo, amoroso e perdoador, Nesse caso, Ele pode fazer qualquer coisa. Infelizmente, por vezes, não percebemos o tamanho do milagre da nossa salvação. Nós nos tornamos criaturas completamente novas E recebemos um novo começo na vida, Quando aceitamos a Jesus Cristo como Salvador. Meu irmão, minha irmã, não há mais nada tão tremendo quanto isso. Não é de admirar que o Evangelho seja chamado de boas novas. Deus pode transformar corações, se eles permitirem isso. Ele pode curar um corpo doente ou restaurar a vida financeira. Ele pode alimentar cinco mil pessoas com o almoço de um garotinho. Ele pode andar sobre as águas, ler o coração dos homens e qualquer outra coisa que queira fazer. Nada é impossível para Deus. Nunca olhe uma situação e pense ou diga, isto é impossível. Para ser impossível para os homens, Pode ser, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Se continuarmos orando e crendo, Deus pode continuar trabalhando, Mas se desistirmos, fechamos a porta para o milagre que Deus tem para cada um de nós. Você pode dizer, Você pode dizer, Vinícius, você não entende a situação em que encontra a minha vida? Meu conselho é que você lance para Deus essa situação. Já comece a agradecer, crendo que Ele vai transformá-la no seu maior milagre. Ele pode agir de modo que tudo resulte no seu bem. E então você terá um testemunho que dará coragem a outras pessoas. Meu amado irmão e irmã, com Deus todas as coisas são possíveis. Tome posse disso no dia de hoje. Vamos orar? Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus das impossibilidades. Muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo estão vivendo muitas impossibilidades. Mas para ti, papai, todas as coisas são possíveis, por mais impossíveis que pareçam. Entregamos em suas mãos todas elas, para que somente o seu nome seja glorificado. Não vamos desistir e esperaremos o milagre que está prestes a acontecer. Tomaremos a nossa posição e cremos no seu agir. Seremos testemunhas vivas, papai, da tua glória para encorajar ainda outras pessoas a receberem também os seus milagres. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia incrível na presença viva do nosso Deus. Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. Te amo em Cristo Jesus. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 Lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição deste vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.